Deuteronômio 31, verso 8, diz assim O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deus está nos dizendo nessa passagem que Ele vai na nossa frente. Não importa o que você esteja enfrentando. Deus é maior do que tudo e Ele é poderoso para te livrar e te proteger. Você não precisa ter medo. Busque a Deus que Ele vai te mostrar novas saídas. Se uma porta se fechou, outras vão se abrir. Tem momentos que passamos na nossa vida em que tudo parece perdido e a situação foge ao nosso controle. É nessa hora que Deus age a nosso favor. Salmos 46, verso 9, diz que o Senhor faz cessar as guerras, quebra o arco e corta a lança. O salmista escreve ainda no capítulo 119, verso 71, que foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Muitas vezes Deus usa as adversidades para que a palavra dEle seja gravada no nosso coração para sempre. As nossas lutas e aflições vêm para nos ensinar a andar em justiça diante dEle. As aflições mostram a nossa incapacidade e nos ensinam a dobrar os joelhos diante do Senhor e clamar a Ele. Precisamos entender algo sobre o coração de Deus. Deus sofre quando nós sofremos. Ele sente a aflição junto com seus filhos. Isaías 63, verso 9, diz assim, Em toda a angústia deles, Ele foi angustiado. Todas as vezes em que Israel era afligido, Deus sofria com eles. Deus então conhece a sua luta, e só Ele tem poder para te livrar. Em cada batalha, Ele está nos ensinando a correr para a cruz, a clamar por Ele. Deus não fica o tempo todo pairando sobre nós, dizendo, Você está infeliz por causa do que fez, são consequências do seu passado, você falhou comigo e agora está pagando preço. Você não serve a um Deus assim. Você serve a um Deus amoroso, que sente a sua dor no momento em que você a sente. Não importa como você caiu nessa aflição, Deus sofre com você. Ele sofre quando te vê abatido e amargurado. E hoje, Ele pode derramar um bálsamo em suas feridas. Eu quero orar por você. Pai querido, eu sei que independente do tamanho do problema, o Senhor vai à frente e nos livra de toda e qualquer adversidade que esteja nos afligindo. Obrigado, porque eu sei que o Senhor jamais nos deixa, jamais nos abandona. Nós podemos descansar, confiar nas Tuas promessas e não ter medo de seguir adiante. Retira de mim, Senhor, e de quem estiver ouvindo essa mensagem, toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia. Eu sei que o Senhor conhece todas as minhas necessidades e as minhas lutas diárias. E que quando eu sofro, o Senhor sofre comigo. Só o Senhor pode operar um milagre na minha vida. Eu entrego todos os meus problemas nas Tuas mãos. E te peço que me ajude a vencê-los. Em nome de Jesus. Amém.